É isso aí, Daniel! Temos aqui a Aline. Eu mesmo. Como você é chamada? Aline, Aline. Aline veio fazer um salto duplo aqui na Queda Livre. E vai saldar aqui corpo fagundi. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Vem mais alguém pra saldar com você? Não, vem eu com a galera toda aqui me acompanhar. Pra prestigiar. Pra dar um apoio moral mesmo. Ajunta todo mundo da galera dela aqui, ó. Fazer uma foto aqui. Aê, galera. Existem. Existem dois tipos de ser humano no mundo. Escorajosa. Aula da passagem. Aula da passagem. Eu sei a hora de entrar. A hora de entrar. Eu sei lá. Eu sei lá. Já tinha, ó. Vou cuidar dessa posição agora, pode ser? E aí, Aline? E aí? E aí? Música 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 Leila essa porra, é o por meio Ahhhhh! 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 Eu tô sem medo! Ahhhhh! Ahhhhh! Não, não, muito bom cara! Muito, muito bom! Ahhhhh! 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 E aí Aline, gostou? Muito bom, nossa velho! Aline na queda livre! E que pousão é esse, mulher? Primeiro salve eu mando um pouso desse! Valeu, muito bom! Parabéns, obrigado pela confiança, seja bem-vinda! 0 a 10, qual a nota? 10, super de muito! 1.000 por minha conta, 1.10! 1.000 por sua conta! Muito bom! Valeu querida! Valeu! Vamos ver aquela galera lá embaixo? Vamos, demorou! Vamos lá galera!